Fala aí rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um da série de icons dos inscritos, né? Nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês 40 pacotes de garantia de icon, seja Prime ou Midi, tá galera? Se por acaso você quiser participar dessa série e já mandou o seu vídeo, peço que você não mande de novo que eu tô com mais ou menos uns 400 vídeos salvos aqui pra tá fazendo pra vocês aqui mais vídeos dessa série, tá galera? Mas se você ainda não mandou e quer participar, abriu, teve uma reação legal, engraçada me manda lá no Instagram que eu vou tá colocando aqui na filinha e a gente toda semana aí, pelo menos um, eu vou fazer pra vocês demorei um pouquinho a trazer porque realmente tinha muito conteúdo do qual não podia ser deixado pra depois então nesse domingão aí espero que tenha um bom domingo bora pra cima, espero que tenha uns vídeos legais aqui também, engraçado pra gente dar uma risada, né? Vamos começar então, ó, tá na hora de abrir o pacote Quer ver o que que vai vir nessa marcasada, vamos lá Escura Prime, hein, ídolo Prime, tá na hora de abrir Três Três brilhinhos, deixou brilhar três vezes Não tem pra onde correr, não tem pra onde... Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr, vamos ver a bandeira, Inglaterra, quer ver? Olha lá, mano, eu acerto, cara É o Ferdinand Camp, bô É o Camp, bô, tá legal também Tá legal, pô, tá legal, tá legal Mais um, mais um, ídolo Prime aí, ó Vamos ver quem vai ser esse Esse aí tem uma musiquinha de fundo, então eu vou manter falando aqui pra não dar direitos autorais Se liga lá na bagaceira, será que vamos ver um cara bem legal hoje, cara? A gente já viu o Gucci aqui É, zagueiro, deve ser o Yerro, hein? O cara ficou brabo já, ó É o Yerro, mano, é o Yerro É, não é o melhor, mas é usável, pelo menos, né? Não é o melhor, mas é usável Esse aqui tá mandando lá o Demia Vamos passar pra frente aqui pra não ficar muito grande o vídeo, né, rapaziadinho? É, vamos ver então o que que vem de legal Ele já tá indo lá abrir, ó Já foi lá abrir e tal, tudo mais Esperou brilhar, coisa e tal Tá na esperança de vir um Gucci Passou ali uma criança na frente Vamos ver lá quem é Segura papai Cadê a bandeira? Alemanha Quem que é o Icon Alemão? Não deu pra ver a posição Icon Alemão Caraca Mataus é muito bom, mano Muito bom, velho Caraca, hein Muito, muito bom Mataus, velho Vamos ver mais esse aí Mas, nossa, o Mataus foi bem legal, cara Eu queria saber um que não veio até hoje aqui, mano Já veio Ronaldo, já veio Ronaldinho Não veio Maradona, né? O Essien esse aí, cara Se o cara pegou o Essien, se fu, né, mano? Se o cara pegou o Essien, se fu, né? Aí, se o cara pegou na temporada 2 Mas, se não pegou, tá felizão, né, mano? Bom jogador, bom jogador Mais um aí pra vocês Cristo Redentor tá ali em cima Juntamente com a latinha do Palmeiras Vamos ver o que que vem nesse aí, velho Vamos ver o cara esperando brilhar e tudo mais Até agora nenhuma reação aqui Loucura, 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 hein? Se liga lá na parada Vamos ver quem vem Francês, May O que que é o Francês, May, mano? Que eu não tô ligado Zidane, né? Eu pensando que tinha outro cara sem ser o Zidane Zidane é top demais, tá louco? Esse aí é muito bom, mano O Baby não é nessas coisas, não Mas esse aí é venenoso, hein? Caraca Mais umzinho Telinha inteira pra vocês A imagem não tá muito boa Mas o interessante aqui é a zoeira, né, galera? Esse aí é pacote Icon Mid Esse é o ídolo médio, tá? Esse aqui não é Prime Vamos ver se o cara deu sorte ou deu azar, mano Esperança, na esperança de vir uma coisa boa Brasileiro May, é o Kaká, né? É o Kaká? É o Kaká Kaká, Kaká, Kaká Ronaldo Achei que era o Ronaldo Aham, aham É o Ronaldo É o Ronaldo Boa Bug do Van Dijk Bug do Van Dijk, o cara falou Apertou Apertou Os caras tão na esperança do Bug do Van Dijk, hein, poiseado Vamos ver quem vai vir Hidro Prime Esse, hein? O cara torta pro Fluminense Ó Se liga lá Inglês, velho Já mata já, mano Inglês já mata Pelo menos é o Camp, viu, né? Pelo menos é o Camp, viu Mais umzinho Cadê a galera expressiva, cara? Eu quero ver a galera expressiva aqui A galera que dá reja A galera que fica louca Fica puta com o jogo Xinga Esses que eu quero ver Que é esses que me fazem feliz aqui Na hora de gravar esse vídeo, galera Até agora não teve Só o Zidane, né? O Zidane foi legal O Zidane foi legal Mais umzinho aí agora Segura a barrela Vamos ver A gente indo Fica calando Falou Maradona, Maradona Deve ser o Riquelme, né? Agora foi o Maradona mesmo, filho Caraca Esse Maradona O cara ficou feliz Ó, escuta Ó, lá vai mais um Segura Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Vamos ver se vai dar legal É o Rush? Deve ser o Rush, né, mano? Eu não tô ligado em outro ídolo Do Pai de Gados, né, velho? O Rush Mano, é legal, velho Ele é legal Os números deles são bem bons Não sei se dentro de campo Ele representa tudo isso Que é na carta, né? O cara tá lá escutando um pagodinho Ó, tiki, 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 tiki Sorte, moleque Com a garrafinha ali do lado E no pagode Um vez Pagodinho de leve Inglês atacante É o Lineker Horroroso Ídolo Prime agora Mais umzinho Esse aí o cara filmou já na tela Foi share play esse aqui, eu acho, cara Olha só Vamos ver lá Perdeu um pouquinho de qualidade Na hora de mandar A francesão da massa Zagueirão Olha o Zayli Zayli, cara Bom, bom, bom demais Tá louco? Bom demais Zagueiro até o final do FIFA aí Muitíssimo interessante Mais umzinho Pacote de ídolo Prime Ali, ó O crachá do cara De entrar no trampo Ali do lado da TV Vamos ver que bagaceira que vai ser Parece que vai aqui Que que é isso? Parece que tem o walkout Argentino Ó, o cara já tá brabo Já É o Riquel Não É o Zanetti É o Zanetti Mais umzinho pra vocês, ó Ó, ó Só não seja Nakata Nem é o Coxa Pelo amor de... Só não seja Nakata E o Coxa O cara cantou a pedra E aí Tava com o microfone ligado, velho Olha a bandeira do Japão Quer ver? Não É o Drogba É o Drogba Legal, legal Ah, mano O Drogba tá bom O Drogba tá bom O cara falou que o Drogba tá bom O Drogba tá bom Vamos ver mais um Mais um com a tela Filmando na tela aí No share Ou no gravado Do Xbox É do Xbox, né, galera Veremos aí mais uma vez Mais um pacotinho Argentino novamente Meio novamente Será que é ele? Maradona ou Riquelmo? Maradona, Maradona, Maradona Dois Maradona já, velho Os caras tão embrasados no Maradona Nossa, isso aqui que é bom de ver, mano Maradona com a camisa do Brasil, cara Maradona com a camisa do Brasil Incrível Incrível, cara Maradona com a camisa do Brasil Parabéns, parabéns, parabéns Rapaziada, tamo aqui novamente E agora não é o ídolo prime Mas é o ídolo médio Será que vem outro gatuzo? Será que vem outro gatuzo? Outra carniça Vamos ver se vai dar um pouco de sorte Bora lá O cara tá animado, velho O cara tá animado Tamo aqui novamente, ó É hoje É hoje Ó, Cruyff Não sei o que Quem será? Quem será? Gullet, mano Eu falei que era hoje, caralho Vamos Ai, o cara tirou o Gullet, mano Vamos voltar, cara Vamos voltar Olha o final Quem será? Quem será? Gullet Eu falei que era hoje, caralho Vamos O cara ficou felizão, mano Caraca E vem o Roberto Carlos Ó, ele quer o Roberto Carlos Esse cara aqui Ele quer o Roberto Carlos Ele falou no início do vídeo Falou que quer o Roberto Carlos Parece que ele falou Se Deus quiser Me manda o Roberto Carlos Vamos ver lá, então Holandês S.A. E agora é o Cruyff, né, velho? Não, 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 não É o Berkamp É até bom também, velho Não veio o Roberto Carlos Não veio ele Berkamp Um monstro Um monstro Um monstro Ficou feliz, ó Valeu, galera É nóis Um monstro Um monstro Obrigado por ter mandado, mani Legal, legal Vamos ver esse aí Quem vem nesse Segura a parada Olha Esse tá bem, bem, bem Bem, bem negoçado a tela, hein Francês Vamos ver quem é Nossa, Pirreis Nossa Desanimei pro cara, hein, mano Esse aí, cara Eu fiquei chateado pro mano aí, velho Na moral mesmo Vai mais um Italiano Italiano é triste, né, velho Pelo menos só deu o Pierro Bichão, bichão Deu o Pierro é bichão Deu o Pierro é bichão Mais um, esse aí O cara já apertou o embrazado, filho Eu não quis nem saber Ele falou Toma, Iê Toma, me dá uma coisa Francês Quem vai ser essa fera aí, mano? Zayli também Zagueirão até o final do FIFA, né, cara Até agora não teve nenhuma assim Ó, eu gosto quando os caras falam, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Foi Foi Eu gosto quando os caras falam, mano Será que será? Eu gosto quando vocês falam na hora de abrir o pacote E aí se não vier uma coisa boa, vocês xingam e eu acho bom Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Holanda Atacante não, Clivert Atacante não É o Clivert mesmo Foi ruim, hein, velho Pode apertar Pode apertar Ronaldo Quero que é o Ronaldo Todo mundo quer o Ronaldo, né, mano? Aperta Ó o cachorro latino O cachorro tá participando vídeo Vem, Ronaldo Vem, Ronaldo 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 Vem, Ronaldo Cadê o Bandeiro Nossa, Suécio É o Larsson, mano Larsa é ruim, hein Ah, não Ah, não Mais um Mais um Bora ver, bora ver Quem vai atirar Bora ver, bora ver Se for alguém que eu já tenho vai ser pai, velho Se for alguém que eu já tenho vai ser pai E aí escuta esses negócios, viu, galera Não pode fazer essas profecias antes, não, mano François Zayli de novo, né, mano Caraca, viado Desayli, mano Caraca, viado Pô, bem demais O cara ficou felizão, mano O cara ficou felizão, velho Caraca, viado Caraca, viado Pacote do Prime, mano Não sei quantos faltam, tá, rapaziada Não sei quantos faltam, mano 40 pacotes aqui De garantia de Icon Vamos ver esse aí Quem vem na parada Se liga lá Olha lá Holandês Será que é o Gurt? MC Ou é na minha esquerda? O que é isso, mano? É o Overmans Eu acho que é o Overmans Deu pra ver ali Overmans Não gostei, não Esse eu não curti, não, tá, rapaziada Se você quiser participar Manda lá no meu Instagram O seu videozinho Abrindo o seu pacote De Icon Mid O seu pacote De Icon Prime, tá? O pessoal me pergunta muito Onde o pessoal consegue Esses pacotes É o Drogba de novo É pelo desafio De temporada, né Na verdade O desafio do Icon Swaps Onde você dá 9 tokens ali E também no DME De Icon Mid Que deve estar durando aí Depois de sair esse vídeo Mais uns 13 dias pra acabar Tá, rapaziada Quem quiser fazer Tá na hora Holandês de novo Será que é mais um Gurt? Mano É o Gurt de novo, véi É o Gurt de novo, véi É mentira É mentira Valeu, Gullitão 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 da Barça Você é maluco O cara ficou felizão, mano Quem não ficaria, né, véi Quem não ficaria, cara Eu não sei se vocês já tiveram A experiência de jogar com o Gurt, mano Mas ele tá em todo lugar, véi Ele realmente é muito roubado, cara Ele é muito roubado, mano Mais um pra vocês Agora é o poderosíssimo O Yashin, né, véi É o 9-4 Eu não vi se era mid Tá legal, tá legal Tem goleiro aí por muito tempo também Dá pra usar bastante tempo Nunca te pedi nada, Iei Nunca te pedi nada, Iei Aí o cara fala Nunca te pedi nada, Iei E aí fala assim, ó Vou te mandar Um Bob Moore Vamos ver quem vai ser lá Alemão Pô, Matals tá legal O Ballack eu não curto, não O Ballack O cara achou bom O cara achou bom Eu não gosto Eu não gosto do Ballack Eu achei ele meio bonequinho do posto Mas pra quem curte Ó Ai meu Deus, cara Ai meu Deus, cara Dois Tá brilhando E cinquenta anos fazendo isso Meu Deus, vai se aparecer bandeira da Itália Eu vou chorar Inglaterra também, ó Ó Bandeira da Itália Inglaterra vai chorar E aí Por favor Inglaterra Ah não, vem fudendo Ah Ok, meu mano Nakata não, nakata não, nakata não O cara tá tipo usando oração Nakata não, nakata não Nakata não, nakata não Nakata não Português Ah não, é o Deco, véi É o Rui Costa ou o Deco Rui Costa Curto não, viu galera 81 de finalização só Realmente que lixo, né Realmente que lixo Mais umzinho aí pra vocês Vamos ver Ó Cadê os engraçados? Cadê os engraçados? Até agora só um foi bom, mano Alemão novamente Deve ser Quem é? Mataus, pô Que homem Se eu tiro um Mataus desse aqui Eu tô com a vida ganha, mano Tô com a vida ganha Não quero mais nada da vida Se eu tiro um Mataus desse, véi Vamos ver mais um O Ídolo Prime também, tá rapaziada Só aí com o Prime aqui hoje Tem até alguns mid aí também Vamos ver esse aí O que vai vir de legal Cadê a Bandeirosa? Aquela Bandeirosa marota Brasileiro Ai meu Deus É o Ronaldo Vai ser um cara muito ruim, véi Olha aqui, mano Tem lógica, véi Escuta de novo O menino tá lá do lado Falou Vai sair um cara muito ruim, véi Escuta Mano Você é um cara muito ruim Vai sair um cara muito ruim Ele falou, mano Olha É isso aí, cara É o dos ali, mano Mais um aí Se liga na parada toda Olha lá, filhão Ai não O cara já fica louco já, mano Quando vê a bandeira do México México Já dá vontade de morrer Três vezes já, mano Mais umzinho Só o finalzinho Esse, olha lá Ronaldo Ronaldo O cara só falou Meu Deus Dois Ronaldo já, mano O que que é isso? Os caras tão muito sortudos, véi Tá louco, mano Os caras tão com muita sorte, véi Eu quero ver o Wolf of Z Esse aí também eu vou abrir o meu, mano Quero ver quem eu vou tirar no meu Holandês É o Gurt? Eu só penso em Gurt aqui, né, mano Olha lá quem é a fera Como é que é o nome do cara? O Beckham? Coma, coma, né? Coma legal, véi É o Gurt? É o Gurt? É o Gurt? Não, é o Raika É o Raika, mano Cara, português, véi Depois do sofrimento do Swaps Vamos ver o que que vem Ó, depois do sofrimento do Swaps Vamos ver Vem fenômeno Vai ser fenomenalmente Que emoção, véi É o Pietro, pelo menos, né? Zambrota, tá louco? Zambrota usável aí pra todos sempre Amém, filho Não tem pra ninguém Zambrotão lá na zaga Acabou na defesa, né? Na lateral Mais um até agora Eu não vi ninguém Esse infelizão Feliz pra caralho mesmo Pelo Icon que tirou Alemão É o Balak ou é o Matthaus, né, véi Nossa, eu queria demais Esse Matthaus, mano Na moral mesmo É o Balak Eu não sei Se eu usaria o Balak No meu time não Tá, rapaziada É, galera O vídeo foi isso Então vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse Pack de Icons aqui Tem bem mais uns 380 vídeos aqui Vou trazer mais algum Pra vocês Provavelmente durante a semana Se por acaso Vocês Quiserem participar Tá, galera É bem simples Basta que vocês Me mandem lá no Instagram E é nóis Tamo junto Deixa o like Aquele abraço E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho